Estamos aqui num momento importante para o município de Araripina, onde a abertura dos festejos da Secretaria da Mulher, que traz uma semana intensa de vários momentos aqui no município. E nós vamos falar com o prefeito Alexandre Arraes, que se encontrou com a Secretaria da Mulher, prefeito. E aí uma semana intensa de várias palestras, de vários momentos. Qual a mensagem que o senhor deixa para as mulheres que acompanham a TV Nordeste? Veja, vamos deixar uma mensagem de otimismo, de esperança, de igualdade, de sentimento de igualdade no município de Araripina, em Pernambuco, no Brasil e no mundo. Hoje é um dia importante, o dia das mulheres, o dia dessas pessoas guerreiras, dessas mães batalhadoras, que tanto fazem e vão continuar fazendo pelo nosso país e pelo nosso município. Prefeito, o senhor também falou no seu discurso aqui que essa semana vai ter inúmeras inaugurações. O senhor poderia citar algumas delas aqui para o pessoal? Veja, nós temos várias obras a serem inauguradas, né? Nós temos a Barragem da Ancharia, nós temos a UBS do Cid Santana, nós temos a UBS do Alto da Boa Vista, nós temos dois crazes para ser inaugurado, nós temos também o Açougue do Jigilim, e nós temos uma série de obras que nós vamos inaugurar, começar a série de inaugurações. E que essas obras, evidentemente, não vão mais parar. Até esse ano, nós temos um conjunto de obras a ser inauguradas, que eu tenho certeza que vai deixar o nosso município satisfeito. Obrigada, prefeito. Muitos eventos essa semana em festejos às mulheres, né? Um momento emocionante para o município de Araripina. Além dessas inaugurações, nós vamos acompanhar aqui pela TV Nordeste. Tchau. Tchau.